O Sul-Americano iria fazer o Mundial, só que aconteceram duas fases antes desse Mundial e depois do Sul-Americano. Então eu acabei não ir no Sul-Americano, fiquei triste, mas a gente fez a mal que veio para o bem, né? Então eu levantei a cabeça, continuei jogando no meu futebol, até porque era o começo do ano, né? Fui evoluindo, estive nas duas fases e depois estava dentro do grupo do Mundial. Então um corte, às vezes, é um incentivo ou às vezes é para te mostrar o erro que você está tendo. Então a gente tem que ver sempre do lado bom e não levar para o lado ruim e se deixar abaixar, porque o campeonato continua no seu clube, na seleção, a vida segue. Você também pensa assim, Patrícia? Também, eu pensava muito certo. Já aconteceu com você? Já na seleção junior de quadra, teve um Pan-Americano e eu fui para o Pan-Americano em seguida do grupo Mundial e para o contrato Mundial. E aí também vem essa reflexão, né? A gente tem que usar isso como reflexão, analisar os pontos que a gente acertou e os que a gente tem para poder ter essa evolução. É certo. Vou encerrar aqui com a vitória. Próximo jogo de vocês no Super Calvistão agora? Dia 7 de 14 contra o Pinheiros, lá no Pinheiros. Agora chegou uma fase onde eu preciso fazer mais jogos fora de casa. A equipe está... Muda muita coisa quando vai jogar na casa do adversário? É diferente. A gente é acostumado de treinar a nossa quadra. Quando eu vejo a Flora é quadra diferente. O torcido é contra, assim. É um pouco diferente. Tem que continuar no mesmo jeito. A quadra do mesmo tamanho, são 40 metros. É tudo igual. Bom, queria dizer que a gente está sempre próximo de vocês. Parabéns aí para a campanha. Vocês parabéns pela convocação. Muito legal poder noticiar que o handball de Itapivir. Além de conseguir um bom resultado na quadra, vocês estão carregando o nome da cidade.